Música Oi meus amigos, estamos aqui com mais um quadro musical, músicas modernas, músicas antigas, músicas de todos os tempos. Vamos ver quem é que vai dar rio, quem é que vai dar cartaz, quem vai estar participando dessa edição, desse quadro musical. Vamos ver. E agora o final está chegando, e então eu enfrento o final curto, meu amigo, eu diria o claro, Música I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. For what is a man, what has he got, what has he got, if not himself, then he is not, then he is not. To say the things, he truly feels, and not the words, and not the words of one, of one deal. The record shows, I took the bones, handed it my way. La la, 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 la. Let me hear that band, let me hear that brow, let me hear those dreams. O que é isso? Vimos amigos, espero que tenham gostado e voltamos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical.